Tá bom, vai. Começa aí. Ô, Lucas, você vai tocar? Vai tocar como? Ué? Se eu tocar mais, vou estourar o resto das cordas. Não, eu não vou conseguir ter nem referência pra tocar. Vou errar tudo. Então, vamos lá, vamos lá. Vai. Começa aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.